Ah, mais uma bela noite! Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando! Hum, estrelinha a estrelinha, que eu vejo lá no céu. Eu desejo que me conceda um desejo doce como um mel. Hã? Nossa! A entrega de pizza tá bem tecnológica! A vovó aterrissa uma nave melhor do que você! E ela é cerca de um molho! A vovó só tem um molho! Precisamente! Você é um barbeiro, viu? Eu não quero interromper, mas... Vocês trouxeram minha pizza? Pizza? Nós somos aliens de uma galáxia distante! Meu nome é Glorby Narb, o terceiro! E eu sou o Tado! A gente foi enviado numa missão pra trazer um típico terráqueo pro nosso planeta para estudos! Se importa de ser voluntário! Mas vai ter... pizza? Não, mas vai ter experimentação! E exames! E um pouco de dissecação! Valeu pela oferta, mas acho que me lembrei do quanto eu gosto de manter minha anatomia intacta! Quem sabe outro dia... Pare em potenciar os péssimes terráqueos! Droga! Opa! Talvez eu devesse ter gritado madeira! Caramba! Que delícia! O velho truque da pizza holográfica! Veneno! Me pegaram! Como é que alguém pode se envenenar com um holograma? Sinto o cheiro de trapaça! Eu também! Ah, mas que droga! O que será que os outros botões fazem? Eu vou sair, mas vocês podem ficar frios e relaxar!